Olá, sou o Dr. Diogo Simão, nutrólogo e médico do esporte. E você sabe quais são os três erros que você não deve cometer se você estiver fazendo a dieta vegetariana? O primeiro erro é você não variar bem os alimentos. É sabido que os alimentos de origem vegetariana, eles têm proteínas, mas eles não têm aminoácidos essenciais, todos os aminoácidos essenciais de um só alimento. Então, por exemplo, no arroz vai faltar um aminoácido, no feijão vai faltar algum outro aminoácido. Só que quando você complementa todos esses alimentos juntos, eles acabam se completando e você consegue atingir todos os aminoácidos essenciais que você precisa. Então, é importante não confiar só num alimento. Você não pode só comer batata doce, ou só comer grão de bico, ou só soja, porque nenhum desses alimentos é completo 100% e tem a todos os nutrientes. Obrigado. Obrigado.